E aí, vamos começar mais uma noite de entregas aí Pegar umas pizzas aí, que hoje tá frio, hein Hoje tá merecendo umas pizzas quentinhas, hein Vamos fazer umas entregas boas aí, hein Vem comigo aí Vamos gravar uns vídeos da hora pra vocês aí Fui E aí E aí Vai lá Vou dar um pulo ali no mirante ali Ah, você tá mais muito não Não, tô na pizzaria Ah, tá bom, eu também tô, tô na tapioca aqui, ó Ah Até 11 horas só É, lá também Ok, tá bom, ó A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL